Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito E desce como um fogo Vem, come, vem, te goste Vem, come, vem, te goste E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito E desce como um fogo Vem, come, vem, te goste Vem, come, vem, te goste E desce como um fogo Vem, come, vem, te goste E desce como um fogo